Veiculada de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Bom dia! Estamos de volta aqui, direto dos estúdios da All TV, ao vivo, com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Branche e a participação de Sandra Lanza aqui na produção e também no chat, já aguardando a participação de todos vocês. Sandra, muito bom dia! Bom dia, Giba! Como vai? Agora já é boa tarde, na verdade. Boa tarde! A gente não acostumou, porque o nosso programa agora começa o dia. Mas a gente também pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, não é verdade? Exatamente, já que temos internal com as todas as horas. Com esse viagem em Urban View, exatamente. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente aqui em mais uma edição muito especial do Urban View. Quero começar mandando um abraço para algumas das pessoas que já estão me dando boa tarde aqui, Ana 620, Macedo, Paulistano e Bianca. Sejam todos bem-vindos. E hoje, Sandra, nós vamos falar sobre shopping centers. Para quem não lembra, você falou da mulher, né? Diga-se passagem, uma mulher que não gosta de shopping center. Então, para quem não lembra, o primeiro shopping center do país foi o shopping center Iguatemi, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo. Ele foi construído, lançado em 1966. Você vê que não faz muito tempo, né? Mas de lá para cá, esse número cresceu para 419 shopping centers em todo o Brasil. Com a previsão de mais 47 inaugurações agora em 2012. Ou seja, ele vai terminar o ano de 2012 com praticamente 500 shopping centers no país. Um mercado que movimenta mais de 100 bilhões de reais e cerca de 8 milhões de consumidores por dia. E é um dos que mais crescem no nosso país. Então, no Urban View de hoje, a gente escolheu esse tema para entender um pouco mais sobre esse setor econômico aí. Então, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema. Varejo. As tendências no mercado de shopping centers. A gente quer discutir questões como para onde caminha a expansão dos shoppings. O país está despertando o interesse dos players internacionais? E os outlets? Os outlets estão chegando para ficar no Brasil? Então, para responder a essas e as perguntas, para conversar sobre esse assunto hoje, a gente trouxe aqui mais um grande especialista, mais um grande convidado, que é o Manuel Puig. Manuel, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Urban View. Muito obrigado também, Gilberto e Patrícia. Não, Sandra. Ei, Sandra. Desculpe. Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. O Manuel Puig, que está aqui hoje, ele é diretor da divisão de varejo da Jones Langlassal. O Manuel Puig é licenciado em Direito pela Universidade de Sevilha e pós-graduado em Gestão e Investimento Imobiliário pelo CEMAT de Lisboa. O executivo foi um dos responsáveis pela abertura do escritório da Jones Langlassal em Portugal e, por oito anos, foi diretor do seu departamento de varejo lá em Portugal. Foi diretor-geral dessa empresa também lá em Portugal, de 2005 a 2011, e assumiu recentemente a diretoria da divisão de varejo da Jones Langlassal no Brasil. A Jones Langlassal, para quem não conhece, é uma empresa, uma grande multinacional especialista em gerenciamento de patrimônio imobiliário e tudo o que se refere a patrimônio imobiliário. E, obviamente, o Manuel vai contar um pouquinho da Jones Langlassal, o que ela faz e o que ela orbita, digamos assim, o que ela trabalha. E, antes de começar o nosso programa, a gente vai convidar você, que está nos assistindo, você vai participar da nossa enquete. E, aqui no seu problema, é só entrar aqui e participar. Muito fácil. Para você que está só nos assistindo pela UTV, participe também do nosso chat. Estou aqui aguardando as suas participações. Legal. E tem também a enquete que está no nosso site, no nosso portal. Você que está no computador nos assistindo, abre uma nova janela no teu navegador, entra lá, www.curbansystems.com.br e procura, do lado direito, ali, logo abaixo do nosso Twitter, tem ali, enquete da semana. Toda semana a gente troca a nossa enquete e faz uma enquete relativa ao tema do programa. Hoje a gente está perguntando o seguinte, os outlets estão chegando no Brasil para ficar? E você tem três possibilidades de resposta. Sim, estão chegando no Brasil para ficar. Não, não vai dar certo. O Brasil não tem cultura de outlet, que nem o americano. Ou, a terceira opção, que sim, seria poucos sobreviverão. Ou seja, vai ser um ou outro pontual. Não vai ser que nem o shopping center que, digamos assim, se confirmou no Brasil. Hoje a gente acaba de falar que 500 shopping centers no país. Então, entra lá, dá a sua opinião, dá o seu voto. No final do programa, a gente consulta aqui, ao ouvir os resultados da enquete. E a gente debate com o nosso convidado, Manuel Puig, diretor da divisão de varejo da Jones Lang La Salle. Manuel, eu vou começar. A gente vai perguntar, em primeiro lugar, eu queria saber como é que você chegou de Portugal, como é que foi essa tua experiência de dirigir a divisão de varejo, de dirigir a Jones Lang La Salle de Portugal. A gente sabe que os países do mercado comum europeu hoje vivem um momento econômico não muito bom. A começar pela Grécia, que já está dando problemas e sustos em todos os países do mundo. Mas a gente sabe também que Portugal sofre, Espanha sofre, a Irlanda sofre. A gente tem vários países ali do mercado comum europeu. E você veio de Portugal, que é um desses países que está sofrendo com as questões econômicas do mercado comum europeu. Como é que estava esse mercado e como é que foi essa vinda para o Brasil? Muito bem. Em primeiro lugar, na Jones Lang La Salle, participamos de uma plataforma de profissionais que está presente em 60 países. Independentemente das conjunturas econômicas de cada país, somos uma empresa onde os seus quadros estão disponíveis para prestar serviço em outros países. Somos uma empresa verdadeiramente global, internacional. E nesse sentido, há dois anos, portanto, muito antes de que os problemas em Portugal começassem a ser mais profundos do que são atualmente, eu recebi esse convite por parte da nossa casa-mãe, em Chicago, para assumir este desafio de criar a divisão de varejo no Brasil. Portanto, foi uma decisão tomada, atentadamente, com conhecimento de causa e com muita ilusão para vir também a um mercado que está em grande expansão e que, sem dúvida, é um dos focos internacionais neste momento para todo tipo de players que participam no nosso mercado, quer sejam eles investidores, quer sejam eles retalhistas, quer sejam eles promotores, incorporadores. Agora, o mercado brasileiro de shopping center já vem num movimento de crescimento, num movimento vigoroso, digamos assim, já há bastante tempo, né? Quer dizer, não existia essa divisão de varejo na Jones do Universal do Brasil? Não, anteriormente se prestavam serviços pontualmente no varejo. Temos feito avaliações para shoppings, temos feito tudo o que foi o posicionamento, planejamento e locação do primeiro wallet do Brasil, o Premium wallet em Campinas, no Itupeda. Temos feito alguma representação de varejistas pontualmente e serviços prestados, mas não com um foco para prestar um serviço completo e integrado. A ideia no Brasil, que é um mercado que neste momento assiste a um grande desenvolvimento econômico e que prevemos que vai ter um crescimento bastante exponencial no setor de varejo ainda, apesar de termos estes números, a ideia foi criar realmente uma divisão de profissionais que olham para o mercado imobiliário só desde a ótica do varejo e que se especializam em cada um dos serviços que são necessários para estar ao longo de um ciclo imobiliário de cada projeto. Portanto, aí não temos departamentos que prestam serviços pontuais, temos sim uma equipa de profissionais que acompanham todo o ciclo de vida de um shopping, desde o início na fase da consultoria, passando depois pela locação, intervindo na gestão e na administração dos shoppings e acabando com a venda para os fundos de investimento. Então, essa divisão, essa nova divisão da Jones Langlassat que você está dirigindo, ela vai desde, digamos assim, por exemplo, você tem um grupo de investidores ou uma empresa, etc., que está interessada em fazer um shopping. Sim, então tem a primeira fase, que é a fase da consultoria. Por exemplo, seria descobrir qual essa área mais vocacionada para isso, qual o perfil do empreendimento, vai desde essa parte de desenvolvimento. Exatamente. Nessa parte inicial, que nós chamamos de consultoria, são todos os trabalhos necessários realizar antes de que um shopping comece a ser construído. Portanto, para um empreendedor ter a tranquilidade de que o que vai ser construído no seu terreno é viável, nós fazemos pesquisa mercadológica, vamos analisar qual é a área de influência do projeto, qual é a população, o nível de poder de compra, que tipo de oferta comercial existe, que tipo de oferta está prevista existir, quais são os acessos e todas as variáveis que afetam essa viabilidade. E com esse conjunto de informações, definimos um conjunto de usos, que chamamos de Tena Mix, portanto, que chamamos de oferta comercial, que vai tentar que funcione no seu conjunto e que tenha o dimensionamento e o posicionamento corretos para que seja viável nesse local onde se vai inserir. A partir daí, entregamos aos incorporadores todo um relatório, onde vem pormenorizado todos os fatores que afetam a essa viabilidade, incluindo também o volume de vendas do projeto, os níveis de aluguel que vão ser praticados, as taxas de esforço, etc. Essa é na fase inicial. Tendo isso, já o incorporador sente-se mais confortável em investir bastante dinheiro, que em média são empreendimentos que vão sempre por cima dos 100 milhões de reais, podem chegar até 300 ou 400 milhões de reais. Esse tipo de trabalho é muito útil também nessa fase, para que o incorporador possa ir ao sistema financeiro e à banca para pedir financiamento, porque também é um documento que respalda, não sei se é a palavra correta. Sim, é um plano de investimentos que dá de alguma forma a garantia, o respaldo para que eles poderem pedir esses financiamentos que são necessários. E numa terceira fase, posterior, como é óbvio, qualquer empreendimento, antes de ser construído, também deve ser feita uma sondagem aos principais operadores, que vão ser as futuras lojas âncoras. E essas lojas âncoras têm, enfim, uma exigência de pedido de informação, de uma ótica muito profissional, que também nos nossos estudos vão encontrar tudo aquilo que eles procuram. Portanto, é uma ferramenta muito útil ao longo do projeto, porque serve para validar que é viável o empreendimento, para servir de suporte quando se vai pedir financiamento e para prestar informações aos principais players que vão ocupar esse empreendimento, que são as chamadas lojas âncoras. A partir daí, com o projeto definido e posicionado, e obtendo a sua licença, como é óbvio, o incorporador, vamos intervir também no que é o layout do projeto, porque, independentemente de existirem arquitetos renomados que têm uma capacidade fantástica de criar espaços, é muito importante ter o foco prestado no lojista, no espaço que ocupa o lojista. E, portanto, a conceição dos espaços comerciais, o posicionamento de cada loja, o dimensionamento de cada loja, onde vão estar os acessos, quais são os fluxos de circulação, que a necessidade de lugares de estacionamento tem um projeto, incidência de luz natural, cargas e descargas, etc., etc. Portanto, são aspectos técnicos que devem ser contemplados antes de começar a construção, para que, quando estejam na construção, não tenham custos acrescidos, quando chega o momento de confrontar-se com necessidades que, mais tarde, vão ser necessárias. Então, nessa fase da consultoria, também participamos na definição do conceito arquitetónico. Então, quer dizer, já existe uma primeira grande fase, que são os estudos, digamos, de viabilidade, depois, uma segunda grande fase, que são os projetos. Existe uma grande atuação, nessa etapa de consultoria, dentro dessa mesma etapa. Existe parte de viabilidade de estudos, e depois a parte de projetos. E aí, também, atuamos com uma equipa muito forte nas avaliações. Portanto, ver qual é o valor de cada projeto em função da performance esperada e do volume de aluguéis que vão receber, em função, também, dos riscos que vão incidir, e estimando o cap rate de saídas ou yields, vamos dar, também, um relatório oficial de avaliação, quando for necessário. Não só para projetos que estão a ser desenvolvidos, como para portfólios de shoppings assistentes, que os proprietários precisam saber qual é o valor patrimonial que detêm atualmente. Nesta fase, também, estamos preparados para fazer o que chamamos de promoção delegada, que é o project management. Se o incorporador não tiver uma estrutura suficiente para desenvolver tudo o que é o processo de incorporação, na Jornal LaSalle pode encontrar, também, o player certo, e vai fazer, em conjunto com o incorporador, todo o processo de incorporação, project management. Então, vamos fazer uma pausinha aqui, nessa explicação, depois a gente vai continuar, porque tem a parte de construção, depois que você falou que tem a parte da operação, porque eu sei que a Sandra me falou que tem perguntas para você, Manoel Gui, diretor de divisão de varejo da Jornal LaSalle, que a gente está conversando hoje. Temos algumas questões aqui, bem interessantes, aliás, obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente, o Nena entrou também, a Ana está participando bastante. A Ana está falando o seguinte, a gente estava falando da entrada do Shoppings, do nascimento do Shoppings, como é que funciona tudo isso, e ela coloca o seguinte, a disseminação do Shopping Center é uma tendência mundial, não só aqui. Nós somos um pouco reflexo disso tudo, né? Disseminação? O que quer dizer? Disseminação... Expansão? Exatamente. Mundial, não só aqui, nós somos um pouco reflexo dessa tendência, é isso? Claro. Bom, em verdade, o Brasil está assistindo a um momento importantíssimo no setor de varejo, porque, por um lado, tem uma indústria de Shopping muito evoluída, bastante profissionalizada, mas, por outro lado, está numa fase emergente. Isto é devido a que, desde 1966, quando se inaugurou o primeiro Shopping, e até a década de 80, os Shoppings que foram construídos e desenvolvidos, fundamental e predominantemente eram Shoppings urbanos, que refletiam, enfim, uma tipologia, e que iam de acordo para o perfil de um determinado consumidor. E que tiveram, no início, também, alguns... Foi necessário fazer algum tipo de adaptação, devido à dificuldade de financiamento da altura, foi necessário vender algumas lojas, as maiores lojas, para obter financiamento. E outra vice-instituto também, ou outra situação atípica, é que a maioria dos Shoppings tem participações de vários proprietários. Em mercados maduros ou institucionais, normalmente, o Shopping Center pertence a um único incorporador, que aluga a totalidade das lojas, e detém a propriedade total, o que lhe permite também uma maior capacidade de atuação. Mas não queria desviar da sua pergunta, portanto, no Brasil assistimos, durante a década de 60 e 70, a implantação de Shopping Centers urbanos, nas principais cidades do país. Depois, na década de 90, assistimos a uma expansão dos Shopping Centers, nas principais cidades do interior dos estados, com um maior poder de compra. E depois, no final da década de 90, início da década de 2000, houve uma fase onde ralentizou muito a nossa atividade. Também devido àquelas circunstâncias que afetaram a economia brasileira, do real, da divisa, também devido à dificuldade de obter financiamento, houve uma ralentização de projetos. Então, encontramos que o Brasil se desenvolveu muito bem entre o ano 66 e finais da década de 90, mas que depois teve uma travagem, digamos, na primeira fase da década de 2000. Os Shoppings que foram desenvolvidos nessa altura são Shoppings que todos atendem a um padrão muito semelhante. São, normalmente, Shopping Centers urbanos, situados nos centros das cidades, e alguns Shoppings que também estão baseados em hipermercado na periferia dessas cidades. Só que há um conjunto de formatos comerciais que ainda não foram desenvolvidos no Brasil, e outro tipo de Shopping Centers que se posicionam para outro tipo de classes que não as mais prudentes, digamos, classe A ou B, que é onde existe um grande recorrido, neste momento, na nossa indústria. Portanto, a expansão dos Shoppings no Brasil é natural e acompanha a tendência de outros países, até porque a densidade comercial que existe no nosso país atualmente é de 50 e poucos metros quadrados por cada mil habitantes, e se olharmos para uma média global, são 163 metros quadrados por cada mil habitantes. Se atendermos o país mais desenvolvido, que são os Estados Unidos, temos que existem 2.100 metros quadrados por cada mil habitantes, ou no Canadá 1.200, ou uma média europeia, são 250 metros quadrados por cada mil habitantes. Isso quer dizer que no Brasil, entre os 50 metros quadrados por cada mil habitantes que temos hoje, e como é óbvio, aqui há que fazer uma adaptação face ao poder de compra das populações, mas entre os 50 metros quadrados por cada mil habitantes que temos hoje, e os 163, que não é uma cifra muito ambiciosa, podemos estar a inaugurar 600 mil metros quadrados por ano nos próximos 15 anos, que não vamos chegar a atingir essa média. Portanto, existe sim uma tendência de crescimento e vamos dar continuidade a essa situação que a nossa seguidora pela web estava a colocar a questão. Muito bem. Aproveitando essa deixa do crescimento, a Ana também complementa o seguinte. Lindo o valor econômico do shopping, o Atenissen foi um sinônimo de riqueza. Hoje, porém, cresce bem menos que os rivais. Quer dizer, existe um tempo útil para o shopping? Como é que funciona esse crescimento? Sem dúvida. O shopping são seres vivos que nascem e crescem, e se expandem e devem estar muito atentos para permanecer atualizados. Portanto, tudo tem a ver com os hábitos de consumo e tudo tem a ver com a capacidade das principais lojas de reter aos seus consumidores. E no comércio é uma evolução permanente, não só no tipo de loja ou de diferentes lojas, como da forma que essas lojas se apresentam ao seu público. Como é o Iwatemi, um shopping que tem 46 anos de existência e já tem muito mérito permanecer atualizado depois de tanto tempo. Há shoppings que nem sequer vivem 10 anos e ficam desatualizados. Aqui, do que se trata, é de um trabalho continuado de recomercialização que atenda à adaptação do TENAMIX, face ao perfil do público que se tem, face à oferta comercial existente. E tendo também muito em atenção qual é a oferta que está surgindo na área de influência desse projeto para que tenha o menor impacto possível no nosso. Muito bem. André, me diz uma coisa. Nas grandes capitais, em uma cidade como São Paulo, onde a gente tem shopping do TENAMIX, shopping de Morumbi, shopping de Marketplace, shopping da metrô da Tuape, enfim, tem muitos shoppings. O mercado de shopping sempre já se esgotou nas grandes capitais ou ainda existe espaço para crescer? Eu acho que ainda existe espaço para crescer. Como comentava anteriormente, existe um formato que é o shopping center urbano ou o shopping center regional, mas que está muito desenvolvido no Brasil e nas principais cidades. Nós temos que ter em conta uma diversidade enorme de outros formatos comerciais que também operam e que são rentáveis e que ainda não existem no nosso país. Por exemplo? Por exemplo, os retail parks, que são parecidos a power centers, são conjuntos comerciais que se situam na periferia das cidades e que dão cabimento à oferta comercial de lojas de grande dimensão, do tipo Decathlon, La Rua Merlán, ou Tocan Stock, ou Toys R Us, etc. Portanto, conjuntos comerciais que reúnem lojas de média e grande dimensão que estão estruturados para dar uma oferta integrada que tem um master plan, que tem uma arquitetura comum, como um shopping, tem acessos comuns, tem um parque de estacionamento comum, tem um plano de marketing comum, uma gestão comum integrada. E esse é um projeto que se lança e que se complementa muito bem com a oferta comercial existente. Outros formatos de varejo que ainda não estão muito desenvolvidos são os Lifestyle Centers, que são os centros mais vocacionados para um determinado nicho da população, com um poder aquisitivo superior, que procuram um conjunto de lojas que estão inseridas em outros shoppings de maior dimensão, mas, pela tipologia de consumidor, preferem ir a espaços com menos bulhício, com menos movimentados e menos afastados. E então, em determinados nichos das principais cidades, cabe perfeitamente um formato que tenha uma arquitetura simpática, que seja, provavelmente, em Open Air, que tenha lojas de cultura, boas librerias, boas de música, que tenha bons restaurantes, alguns cinemas e lojas de moda que vão ao encontro dos gostos dessas pessoas. E as pessoas identificam-se plenamente com os shoppings de Lifestyle, vão a estes projetos também não apenas para o ato da compra, mas para sentir uma experiência, que é algo que cada vez é mais importante, sobretudo também devido à divulgação das vendas via internet, e fideliza muito bem este público. O shopping Cidade Jardim não seria um shopping Lifestyle? Não, o shopping Cidade Jardim é um shopping center que na sua maior parte da oferta reúne grifes e lojas de luxo, mas é um shopping que não é um Open Air. O que seria um shopping Lifestyle na Europa, por exemplo? Olha, no Brasil, o que é mais parecido é o Lebrascão, por exemplo, o que é? Sabe qual é o Lebrascão? No Itaim? No Itaim? Ah, o do Nardaljo Kinshoriano, tem cinema, tem restaurantes... Exatamente, mas pode ser... Uma praça aberta... Uma praça aberta, com jardins, algumas lojas... Uma arquitetura bem cuidada, e não é excessivamente grande, não é vertical, o Cia Jardim tem 4, 5 pisos, portanto, é só em uma planta, com muito duas. Costuma ser projetos em edifícios multifuncionais, que tem outro tipo de oferta, também de escritórios, ou até de... Apartamentos, apartamentos, algum hotel, e, portanto, funciona na interação do público que tem um determinado nível de um poder aquisitivo que procura as lojas target para eles. Mas é um nicho mais pequeno. Depois existe o grande nicho de mercado que são os outlets, que também íamos falar mais à frente, mas é um formato completamente diferente. Portanto, temos shopping centers, temos retail parks, temos lifestyle, temos factory outlets, temos também centros de lazer, que apenas tem uma oferta integrada de lojas de restauração, de bares, de guardas, ou seja, de guardas, de ginásios, portanto, tudo que é uma oferta que as pessoas que consomem não compram, não adquirem um bem, mas pagam por estar e passar um bom bocado. Na maior parte são esses centros de lazer. Muito bem, você está falando dessa experience que as pessoas têm e o Mano Barreto fala o seguinte, toda essa facilidade dos shoppings, como é que assim, os shoppings sempre tiveram um atrativo importante para o consumidor, especialmente pelo aspecto de segurança, mas temos visto muitos assaltos ocorrendo no interior dos shoppings. Quer dizer, houve maior preocupação nessa área? Algum investimento foi feito nesse sentido? Tem esse conhecimento? Esse é um investimento que é continuado. Cada incorporador de shopping, cada gestora de shopping, trata o máximo possível de preservar a segurança dos seus clientes nesse sentido, quando é necessário que fazer um reforço nos quadros de pessoal de segurança que atendem ao shopping nas 24 horas que estão permanentemente ali para preservar também de furtos quando o shopping está fechado. Mas há que terem atenção também na função dos picos da fluência dos empreendimentos para ter mais pessoal de segurança a vigiar pelo espaço. Uma coisa também, uma curiosidade aqui, a gente vê com certa frequência a questão das obras de ampliação dos shoppings. Sim. Cabem ainda ampliação dos shoppings existentes nos adolescentes como São Paulo? Com certeza. Eu identifiquei cinco tendências para o mercado de shopping centers no Brasil. E sem dúvida, uma delas é esta ampliação dos shoppings existentes. Isso é um passo natural quando um shopping center consolida a sua operação, quando um shopping center tem toda a sua oferta comercial preenchida e as lojas estão a performar como deve ser. Se tiver capacidade de expandir a sua oferta comercial, vai tornar o shopping mais atrativo porque aqui é uma relação direta entre massa crítica e poder de atração. Portanto, por um lado, permite que o shopping se torne mais atrativo aumentando a sua oferta comercial e por outro lado é uma barreira que se cria para a entrada de concorrentes na sua área de influência porque aí, tendo já um shopping consolidado com lojas que funcionam bem, é mais fácil convencer a lojistas para irem a esse shopping que já sabem quantas pessoas têm, qual é o tráfego, quais são os pontos fortes que ficam de consumidores do que para um shopping novo que está tudo por ver e por nascer. Ok. Outra tendência tem, alguns shoppings estão ampliando espaço para lojas e incorporando torres e escritórios como é o caso aqui do Marketplace do Morumbi aqui em São Paulo. O shopping Cidade Jardim já nasceu com torres residenciais, torres corporativas, academia de ginástica, esses chamados empreendimentos mixed use já são a maior tendência do setor daqui para frente, todos eles devem vir ou isso é só por causa da questão do pouco espaço nos grandes centros urbanos? Tem tudo a ver, portanto, com a capacidade construtiva dos terrenos onde os shoppings são desenvolvidos. Se o terreno for adquirido a preços normais e se a legislação permite desenvolver apenas um shopping, o ideal é dar o maior espaço possível ao shopping e que ele não fique com nenhum tipo de constrangimento em relação a outro tipo de usos. Mas, como é óbvio, existe uma sinergia potencial entre um shopping e outros usos, porque aí tem também um público cativo que no caso dos escritórios é ainda mais interessante do que na parte residencial porque no caso dos escritórios não apenas tem os quadros que trabalham nesses escritórios como todas as pessoas que visitam os escritórios ao longo do dia. E aí também pela dificuldade na deslocação das pessoas dentro dos centros urbanos, a maior parte das pessoas que trabalham nesses escritórios próximos dos shoppings ou onde existem já edifícios que estão integrados vão encontrar na oferta comercial do shopping o seu maior aliado para preencher as suas necessidades. Portanto, existe uma grande simbiosis e uma sinergia muito importante entre qualquer outro uso que não seja o uso do shopping center. Mas sempre tem que ter atenção para que o edifício do shopping se desenvolva da melhor forma possível sem constrangimentos do nível de pilares dentro dos espaços que são as lojas ou dos espaços comuns portanto, também que existem problemas de acessos para o parking de outro tipo de uso e o parking dos clientes que visitam o shopping na hora de entrar e na hora de sair a nível também de segurança etc. Mas sempre é positivo na maior parte dos casos porque estamos a garantir um fluxo de clientes que é quase que cativo para o shopping só que esse fluxo não é nunca necessário é necessário construir muitas torres de escritórios e muitas residências para que fossem suficientes para alimentar um shopping que normalmente requer uma área de influência muito mais abrangente. Agora também existe uma estratégia que a estratégia que o shopping Guatemi tomou aí de não só ter ampliado constantemente reformado esse reforma o shopping Guatemi mas agora também a estratégia ele está lançando a pouca distância de seu prédio original ele está lançando uma segunda unidade que é o segundo shopping Guatemi agora que vai ficar nesse complexo onde tem a torre do complexo JK onde tem a torre do Santander ali o shopping é Guatemi e não é um shopping Guatemi do outro lado da cidade é um shopping Guatemi a um quilômetro dois quilômetros do shopping Guatemi original como é que você vê essa estratégia do Guatemi? Bom Guatemi é um dos principais players deste mercado e sabe perfeitamente o que faz portanto encontrou um nicho de mercado com o posicionamento de um projeto de última geração onde vão atrair lojas que neste momento ainda não estão presentes no Brasil e vão criar esse atrativo por outro lado por ser um shopping de última geração tem também uma arquitetura e um desenho que vai ajudar também muito a cativar este público que cada vez são mais exigentes e acaba depois por ser uma região da cidade que acaba por ser um centro de compras porque para os consumidores às vezes é mais fácil dirigir-se a uma determinada zona da cidade e aí em pouco espaço encontrar uma oferta muito abrangente do que andar a atravessar a cidade de uma ponta a outra para conseguir comprar o que eles precisam portanto vai também ajudar muito a decisão do ato de compra quando se tem compras comparativas e não compras por impulso olha só sobre o crescimento o Macedo faz um comentário bem interessante ele fala assim o shopping Morumbi cresce tanto que um dia ele vai chegar até Interlagos aí bom a sua área de expansão está limitada mas não sei se já é público ou não mas Jones Lava Sal tem informação que nos vai revelar de novos projetos na zona e são projetos de grande dimensão que vão afetar também aquela oferta portanto se não chega até Interlagos vai ficar perto bom a gente está conversando com o Manuel Puig para quem está chegando agora o Manuel Puig é diretor de divisão de varejo da Jones Lava Sal e a gente está conversando hoje aqui sobre o tema varejo as tendências do mercado de shopping center Manuel alguns shoppings perdão elas não eram a gente que eu ia falar a Urban Systems que você conhece que é a promotora desse programa e a Deloitte que você também deve conhecer realizaram recentemente um estudo que foi publicado pela revista Exame sobre os novos vetores de desenvolvimento do Brasil mas é um estudo bastante interessante quem não leu acesse o nosso site www.urbansystems.com.br e tem lá um Urban Report com o conteúdo desse estudo e um levantamento também que foi feito pelo Ibope Inteligência revela que até 2013 27 cidades com população abaixo dos 600 mil habitantes passaram a ter o primeiro shopping então a gente está vendo aí que existe uma tendência de levar centros comerciais para fora das grandes cidades você confirma essa tendência para onde caminha esse crescimento do setor de shopping centers ele está acompanhando esse crescimento econômico do interior do país pré-sal agricultura do centro-oeste com certeza tudo uma dinâmica era nesse sentido quando inicialmente falávamos em que momento se encontra o setor dos centros comerciais dos shopping centers no Brasil que eu comentava que se encontrava em dois momentos diferentes por um lado um momento de madurez em relação a um determinado formato de shopping center que vem desde o início desta indústria no ano 1966 foi quando se inaugurou o primeiro shopping que foi o Iguatemi em São Paulo e por outro lado existe um mercado emergente para poder desenvolver uma série de formatos comerciais que ainda não estão presentes no país ou estão pouco desenvolvidos e por outro lado para o desenvolvimento de shopping centers que vão posicionar-se nas novas classes emergentes porque há que ter em conta que o Brasil é uma grande potência econômica neste momento e que tem assistido ao aparecimento de uma nova classe média emergente isso inclusive era uma outra questão que eu vou colocar para você na sequência porque os shoppings no Brasil sempre foram construídos tendo como mira tendo como alvo as classes A e B e agora a gente tem essa emergência das classes A e B e se você quiser já emendar na sua resposta o que está sendo feito para as classes A e B aqui há duas questões portanto que eu gostava de pensar são dois vetores é a interiorização da riqueza no Brasil que é sair do Rio de Janeiro São Paulo grandes capitais é um vetor e outro vetor é a emergência das classes C e D que agora passam pelo poder aquisitivo eu vou responder a essas duas questões mas gostaria também de contextualizar o momento que vive o Brasil portanto é uma economia que é uma das grandes potências mundiais já ultrapassou a França se prevê que no próximo ano ultrapasse a Inglaterra e em 2014 a Alemanha portanto passará a ser a quinta maior potência do mundo a nível econômico portanto uma potência que está com um grande crescimento econômico e que ao mesmo tempo tem o surgimento de uma classe média emergente esta nova classe média emergente que está catalogada como classe C e classe D já começa a ter uma experiência de compra e começa a ter essa possibilidade de ir aos shoppings e de descobrir os perfumes os vinhos os vestidos e os cinemas etc portanto nos últimos seis anos emergiram para a classe média 30 milhões de habitantes e nos próximos cinco ou seis anos esperam também que outros 15 ou 20 milhões de habitantes atinjam esse patamar de bem-estar econômico e social portanto isso é um grande mercado que está ainda por explorar até agora o Brasil estava muito posicionado nessa classe A e B e com shopping centers urbanos ou shopping centers regionais na periferia das cidades mas fica toda uma toda uma parte do mercado por preencher essa parte do mercado não só é nas cidades do interior como já também nas cidades que já tem uma oferta de shopping centers importantes mas que não tem neste nicho neste novo nicho de mercado portanto aí vamos por um lado assistir ao grande desenvolvimento de shopping centers em cidades do interior do país que até agora apenas tem formatos comerciais antigos shopping centers de primeira geração que foram ampliando a sua oferta comercial de alguma forma sem uma estruturação porque já os terrenos não permitem essa capacidade construtiva e portanto a chegada de shopping centers dominantes nestas cidades que tem uma escassa oferta comercial é uma tendência mas ao mesmo tempo e ligando com uma outra questão que se falou antes outra tendência é o retrofit é a ampliação e o reposicionamento de shoppings assistentes que já existem há muitos anos e que estão a assistir a chegada destes novos equipamentos e eles ou se atualizam ou morrem complementando essa questão que o Gilberto colocou da ida desses shoppings da saída na verdade das megalópolis e chegada nas cidades do interior o Mena fala o seguinte cidades com população inferior a 300 mil habitantes são viáveis para a implantação de shoppings porque o shopping em Limeira numa cidade dá um exemplo aqui uma cidade de cerca de 250 mil habitantes bem localizado na beira da Anguera um shopping bem feitinho com uma boa área de alimentação de diversão praticamente faliu o que acontece que fatores a gente tem que levar em consideração e só que analisar em cada caso com números macro e macroeconômicos qualquer cidade com mais de 200 mil habitantes já é apta para ter um shopping center se esse shopping center não está com uma gestão profissional se esse shopping center não tem uma oferta comercial integrada se nesse shopping center atuam players que não são verdadeiramente profissionais afeta sem dúvida a sua viabilidade e se não tem uma oferta atrativa o consumidor prefere fazer alguma ou seja dedicar algum tempo para uma deslocação e ir a centros de compras com uma maior atratividade do que estar comprando na sua cidade mas sem dúvida que para uma compra de conveniência sempre há espaço em cidades a partir de 150 ou 200 mil habitantes aproveitando então que você colocou isso como você determinar se uma cidade tem potencial de negócio para um shopping rentável e como são realizadas pesquisas para escolher o melhor local como o rendimento aí vamos ter que atender como eu referi anteriormente qual é que é a população que é algo potencial de consumidores para esse shopping a nível quantitativo e a nível qualitativo ver qual é que é o seu poder de compra ver quais é que são os seus hábitos de consumo estudar qual é que é a oferta comercial existente na cidade de que forma preenche as necessidades dessa população atender também qual é que é a oferta comercial futura e em função disso ver qual é que é o formato que melhor se adequa a esse tipo de cidade ou de território e criar um conjunto comercial que reúna lojas que vão preencher esses nichos de mercado existentes a partir daí vamos ver qual é que é o volume de vendas que potencial que eles têm em função dos inquéritos aos consumidores e quando se sabe quanto é que os consumidores gastam por ano em determinados bens que podem ser bens de vestuário de alimentação bens de lazer etc etc e dessa forma vamos estimar quais é que são os níveis de aluguel com um potencial de vendas para que a taxa de esforço dos lojistas não seja excessivamente elevada que permita que eles tenham uma operação saudável e que possam pagar os aluguéis as despesas condominiais e que ao mesmo tempo as vendas das suas lojas façam que os negócios sejam interessantes e você falou bem disse que o Brasil está no cenário internacional ele está sendo muito bem avaliado o investidor internacional está olhando o Brasil hoje com outros olhos você bem citou que já ultrapassa a economia francesa deve ultrapassar a economia inglesa então dentro desse cenário desse crescimento da Copa do Mundo de 2014 Olimpíadas de 2016 esse vigor econômico como é que fica o interesse o apetite dos investidores internacionais nesse mercado nacional de shopping centers sem dúvida é uma boa questão porque quando os mercados de imobiliários a nível internacional começam a consolidar-se chega o momento da entrada dos grandes fundos de investimento internacionais neste momento temos um mercado que está na sua maioria participado por players nacionais fundos de pensões e também pela entrada de empresas multinacionais que adquiriram as participações quando foram feitos os IPOs das principais incorporadoras brasileiras alguns em 2007 entre 2006 e 2008 a maior parte das transações imobiliárias são feitas por participações de shoppings para este tipo de players mas no meu caso que trabalho em uma empresa internacional e que temos presença em 60 países tenho vindo a receber cada dia pedidos de investidores internacionais para poder analisar ativos imobiliários que hoje em dia tem uma performance no Brasil aqui há uma questão neste mercado de tentar ultrapassar algumas barreiras atualmente temos a barreira da taxa de juros que está muito elevada para a taxa Selic para o financiamento na aquisição de compras temos também algumas barreiras a nível de taxas e de impostos a entrada de capitais internacionais e por outro lado poderemos também encontrar players que não estejam muito à disposição de vender os seus produtos porque o foco deles não é só de ter o patrimônio como vai ser a gestão e administração e no caso de serem vendidos os projetos perderiam essa posição na gestão e na administração portanto há uma evolução que se espera para os próximos cinco a dez anos onde se irá institucionalizar o mercado de investimento de shopping centers no Brasil ultrapassadas estas barreiras também com a entrada na Bovespa na Bolsa de Mercado de Valores que permita a entrada de fundos abertos e aí já virão também capitais de Alemanha de Inglaterra dos Estados Unidos do Canadá da Austrália dos países árabes com a intenção de fazer aquisições de shoppings existentes ou shoppings em desenvolvimento a gente tem realmente um caminho positivo um cenário muito positivo até porque neste momento os cap rates portanto as yield estão em um patamar muito elevado perto dos nove 25% e em mercados mais maduros trabalha-se em torno aos 6,5% então também temos um yield compression portanto uma tendência para que nos próximos anos acompanhando a descida das taxas oficiais de juros do Brasil as yields que são praticadas na venda destes imóveis também tenham essa pressão decrescente que implica a venda mais cara dos projetos muito bem estamos conversando e entrevistando hoje aqui o Manuel Guigui que é diretor da divisão de varejo da Jones Langlassary no Brasil e Sandra como é que está a participação do nosso está muito boa interessantíssima eu tenho uma colocação do Mena eu acho que eu já sei a resposta mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim ele fala o seguinte a praia do paulistano é um shopping center essa afirmação ainda é verdadeira? pois sem dúvida o paulistano adora ir aos shopping centers encontra lá um bom espaço para fazer as suas compras para estar seguro para encontrar os amigos e sem dúvida continua a ser um dos passos preferidos para passar os tempos livres Manuel a Jones Langlassary ela é uma empresa norte-americana um dos mercados de outlets mais maduros do mundo você sabe explicar para a gente como é que surgiu essa cultura nos Estados Unidos o americano adora comprar em outlet o Brasil é recente eu confesso para você que eu pessoalmente nunca entrei em outlet nem aqui nem nos Estados Unidos eu já entrei bem interessante eu sou um desconhecido de outlet então fala um pouquinho para a gente como é que é essa questão do outlet como é que funciona qual a cultura que está envolvida qual a diferença entre outlet e ponta de estoque outlet premium também a gente está pertinho de São Paulo fala um pouquinho sobre você pode falar para a gente quais são os pontos positivos e negativos do Brasil em relação a esse mercado até que ponto essa cultura do brasileiro ou essa falta de cultura de compra em outlet é positivo não tem cultura o pessoal fica curioso vai lá e compra a gente ou não não tem cultura não vai como é que dá um panorama para a gente muito bem portanto começar por dizer que o factory outlet que é a palavra correta para definir este formato comercial que foi criado nos Estados Unidos é um conjunto comercial formado por lojas que são de fábrica portanto o lojista na sua essência é diretamente o fabricante o fabricante que já tem uma rede de lojas que vendem com preço completo nos centros das cidades na rua em shoppings vai encontrar no final do ano uma situação que é o excedente do estoque como poder escolher esse estoque então o canal de venda de lojas em factory outlet é privilegiado nesse sentido ao mesmo tempo há peças que tem alguns defeitos de fabrico que não é permitido estarem expostas à venda nas lojas de preço completo só que pode ser um defeito quase que não se nota e nas lojas de outlet também se podem vender peças com algum defeito sempre e quando estejam marcados portanto na sua essência o factory outlet é um empreendimento comercial um conjunto comercial formado por lojas de fábrica que se situa fora dos centros urbanos das cidades para impedir uma concorrência desleal entre o próprio fabricante que é quem tem a sua loja diretamente no outlet e o cliente desse fabricante que tem as lojas de preço completo no centro de cidade e que paga por estes espaços uns aluguéis muito mais elevados daí que historicamente os outlets estejam posicionados fora dos principais centros urbanos numa distância razoavelmente ampla para que não crie essa concorrência desleal normalmente estão entre 30 até 60 ou 70 quilômetros os outlets tem um grande atrativo de ter grandes marcas com grandes descontos são descontos todo ano que normalmente devem estar marcados qual é que é o preço completo da peça que se adquire e qual é que é o preço de desconto que se está a adquirir nesse outlet e no ticket se for uma gestão profissional deve dizer quanto é que se poupou na compra desse objeto por ter comprado no outlet o que acontece com os outlets que por estarem localizados longe dos centros urbanos requerem um tempo de deslocação amplo e grande então os outlets são formatos comerciais que podem conviver muito bem com outro tipo de oferta comercial como sejam centros de lazer para quando vai a família fazer compras tenham também um espaço onde passar o dia quase mas o maior atrativo do outlet sem dúvida são as grandes marcas não se podem ter outlets sem verdadeiras lojas Sancora essas lojas Sancora são marcas que são covisadas por pessoas e que o poder adquisitivo dessas pessoas impede de ter essas marcas então o outlet é o caminho certo para que esse consumidor possa exibir na sua vestimenta o brand que lhe permite ter um posicionamento dentro cultural ou dentro do círculo de pessoas com o que se relacionam portanto esta chamada para ter um upgrade social na escala de poder ir a adquirir produtos de marcas que são covisadas que em lojas normais no centro de cidade é quase impensável poder comprar porque tem preços muito elevados é outro também dos aliciantes que os outlets tem mas os outlets a diferença dos shoppings tem uma característica e é que eles são muito exclusivos e nesse sentido não se pode desenvolver um grande número de outlets para uma mesma zona enquanto aqui em São Paulo temos 50 shoppings em São Paulo o dia de amanhã daqui a 4 ou 5 anos só vamos ter que funcionem verdadeiramente 3 ou 4 outlets não mais neste momento só existe um e aproveito para dizer que essa foi a responsabilidade da Janslan LaSalle que fez todo o posicionamento o planejamento e a locação em exclusivo até a data da inauguração que foi quando entrou uma outra empresa que é a atual proprietária mas todo o trabalho de posicionar o primeiro óleo do Brasil no mercado brasileiro foi um trabalho da Janslan LaSalle é porque bom, vamos lá primeiro vamos fazer uma pergunta aqui de um internauta depois eu quero fazer um continuo com esse assunto do outlet na verdade a experiência de um internauta ele fala o seguinte eu já entrei em um outlet arrastado pela esposa e filhos aquele na Bandeirantes perto do Hopi Hari que é o outlet premium eita um lugarzinho chato quente cheio de calor o problema maior dele Sandra é ser aberto um calor insuportável quer dizer a pessoa também tem que pagar um pouco esse preço do outlet desse diferencial que não é shopping a pessoa tem que entender isso há dois tipologias de factory outlet o factory outlet village e o factory outlet store em verdade este primeiro outlet não é na sua essência um verdadeiro outlet porque foi uma experiência que se lançou ao mercado houve uma primeira tentativa de desenvolvimento de outlets no início da década de 2000 que não correu bem e a nossa empresa em conjunto com o incorporador que era o proprietário do terreno deste outlet fez uma tentativa de voltar a posicionar o conceito outlet no mercado brasileiro mas perante as dúvidas que levantava e no caso de que não corresse bem aquilo estava tudo pronto e preparado para virar galpão no dia seguinte então este primeiro outlet que nós temos por um lado não é um outlet na sua pura essência porque na sua concepção estava preparado para fazer outro tipo de empreendimento se não corresse bem e as lojas que tem na sua oferta comercial de uma forma purista todas elas não são lojas de fábrica porque há uma dificuldade real no Brasil para ter lojistas de marca que tenham estoque suficiente para escoar os seus produtos e terem uma loja que se justifique nesse outlet portanto estamos a assistir a um caso que pode ser atípico mas é o pioneiro e funciona muito bem quanto a passar calor ou não passar calor eu vou responder ao nosso cibernauta que os shoppings abertos são um dos mais covisados do mundo pelos consumidores é um prazer poder estar também em localizações fora dos ar-condicionados e dos aquecimentos artificiais que as pessoas não gostam de sentir sem portanto com uma arquitetura bem cuidada com esse tipo de vegetação ou com todos se pode aliviar os rigores do nosso clima e provavelmente dentro das lojas e dos restaurantes também poderá passar um tempo com uma melhor climatização mas não é de todo um fator negativo porque ao longo do ano há muitos dias que é bem apetecível poder passear ao ar livre para fazer este ato de compra agora Manuel o que aconteceu com esse mercado de outlet porque não tinha outlet no Brasil aí ele lançou esse outlet premium que o nosso amigo internauta citou que vocês estavam falando aqui conversando sobre ele e só agora só Jones Langlassali está envolvida com só marcas outlet em Contagem em Minas Gerais que é na região metropolitana de Belo Horizonte o Platinum outlet em Novo Hamburgo lá em Rio Grande do Sul e o São Paulo Prime Outlets que será inaugurado no quilômetro 46 da rodovia Castelo Branco e nessa mesma rodovia Castelo Branco eu vi uma placa lá que o grupo JHSF que é o mesmo grupo que fez o shopping Cidade Jardim também está montando lá um futuro outlet então o que está acontecendo que está essa eu acho que saímos do nada agora estamos no festival do outro virou moda? exatamente não é virar moda é não existia anteriormente é estranho como este formato só inaugurou em 2009 e depois de ter inaugurado um primeiro e de ter sido confirmado o seu sucesso que só precisam ir lá qualquer dia sobretudo nos fins de semana ou no final da tarde ou perguntar aos lojistas que têm a sua operação neste empreendimento estão felicíssimos na vida portanto a primeira experiência que foi repito responsabilidade da Jean-Claçal no Brasil o lançamento o posicionamento e a locação até a sua inauguração foi muito bem sucedida a partir daí existe toda uma estratégia de desenvolvimento deste formato nos locais onde cabe este formato e como eu disse é um formato exclusivista que não permite ter muitos na mesma área de influência mas como é óbvio num território como é o Brasil onde temos cidades com mais de 2 milhões de habitantes em cada uma delas cabe um fatorial e nesse sentido a nossa empresa está a trabalhar duramente para identificar as melhores localizações e lindar essa oportunidade aos incorporadores que queiram desenvolver este formato muito bem e já que estamos falando em outlets Sandra vamos aqui consultar aqui online o resultado da nossa pesquisa que hoje perguntou o seguinte deixa eu só tirar aqui os outlets estão chegando no Brasil para ficar quem participou aqui Emmanuel respondeu o seguinte 83.3% respondeu que sim os outlets estão chegando no Brasil para ficar 0% respondeu que não não estão chegando para ficar e apenas 16.7% respondeu que poucos sobreviverão então a maioria esmagadora 83.3% estão dizendo que sim os outlets chegaram no Brasil para ficar se compartilhar desse 100% 100% 100% como com as ressalvas que comentei anteriormente é um formato que não permite ter muitos formatos do mesmo tipo na mesma área de influência portanto no caso de existirem dois fatoriales na mesma área de influência vai haver um problema de funcionamento futuro porque ou se consolida um e funciona e o outro não funciona ou nenhum dos dois funciona nesse sentido é bom atender a imensidade do território para se posicionar e não estarem uns em cima dos outros porque quem dita se o formato é viável ou não é o lojista e quando você tem um empreendimento como no nosso caso na rodovia Castelo Branco com 80% das suas lojas já comercializadas não temos dúvida que vai ser um sucesso muito bem vamos lá conhecer né quem sabe ser o primeiro outlet que eu gosto de consequência você vai gostar viu Gilberto todo mundo gosta vou receber um convite especial do Manoel para ela conhecer o outro com todo gosto conversamos do programa de hoje com o Manoel diretor da divisão de varejo da Jones Langlassari Manoel muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Brasil obrigado eu por me terem convidado parabéns e os contatos também né Jones Langlassari não os contatos a Sandra vai passar os contatos para o pessoal que se interessou pelo assunto e quiser falar com o Manoel dar e-mail se quiserem também twitter então arroba jllbrasil o e-mail info.brasil arroba am.jll.com e o site www.joneslanglassari com dois l's .com.br é só procurar na internet joneslang l-a-n-g la-sali com dois l's que vocês vão achar aí com certeza eu acho que vou repetir só em mim que ficou um pouco vamos lá info.brasil arroba am.jll.com legal gente o e-mail chegou ao final nós temos que encerrar Sandra tchau um abraço para algumas das pessoas que participaram com a gente Ana 620 Macedo 546 Paulistano Bianca Nena Barreto Neto Palma hoje a discussão foi ótima gente parabéns para você também obrigado obrigado mais uma vez o Manoel voltamos terça-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa Urban View até lá o e-mail a- a- e-mail a- e-mail